Olá, dormeiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de melhores doramas históricos chineses para fãs de fantasia. Às vezes, tudo o que queremos é voltar no tempo e aprender um pouco sobre o passado, ver trajes incríveis e viajar com os doramas para o tempo das realezas e dos costumes. As indicações estão sem ordem específica, espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Princesa Prata A protagonista é uma mistura de coragem e vulnerabilidade. Quando ela é forçada a se disfarçar de príncipe para proteger sua vida, é lançada num mundo de desafios desconhecidos. Enquanto ela assume a identidade de Luo e En, seu conflito interno é tangível. Ela lida com as expectativas e pressões de estar à altura da imagem de um príncipe, ao mesmo tempo que luta para manter seu segredo. Sua jornada de autodescoberta é embalada com momentos de medo, valentia e atração pelo protagonista. À medida que o amor cresce entre eles, a protagonista enfrenta a angústia de esconder sua verdadeira identidade, criando um vínculo emocional intenso com os espectadores. O protagonista é o príncipe herdeiro de Ki. É um personagem que reflete força, sagacidade e gentileza. Seu encontro com a protagonista, o aparentemente misterioso, desperta sua curiosidade e eventualmente floresce num amor profundo. O protagonista é atraído pela atitude única da protagonista, não apenas como príncipe, mas também como pessoa. À medida que ele se aproxima, ele enfrenta um dilema. Os sentimentos que ele nutre são para o amigo que ele conheceu ou o amor que ele não consegue evitar sentir. Número 2 – Canção da Lua O protagonista é um produtor musical talentoso, que depois de um acidente trágico vê sua vida virar de cabeça para baixo. Ele perdeu sua paixão e identidade após o incidente. A jornada do protagonista é repleta de altos e baixos, pois ele luta para recuperar a inspiração e a capacidade de compor músicas brilhantes. Ao longo do drama, ele se depara com seus próprios medos e inseguranças, questionando sua própria identidade como músico. Mas sua determinação inabalável e seu amor pela música o impulsionam a seguir em frente e encontrar uma nova perspectiva em seu caminho para a recuperação. A protagonista é uma cantora talentosa. Ela é carismática e cheia de sonhos e aspirações musicais. Ela luta para ganhar a vida com sua música, enfrentando dificuldades e obstáculos que muitas vezes parecem insuperáveis. Quando ela é descoberta pelo protagonista, sua vida dá uma reviravolta inesperada. Ela é cativada pela paixão e determinação dele, encontrando nele um mentor e uma fonte de inspiração. A relação entre os protagonistas é profundamente afetiva e evolui à medida que eles compartilham momentos musicais emocionantes. Através da música, eles se conectam num nível mais profundo. Número 3. A Filha do Fogo Varas seitas, durante os tempos antigos, brigaram por rivalidade e lutavam por poder, para assim ganhar a confiança do imperador. Além de reafirmar a autoridade de suas aldeias. As vidas de um homem e uma mulher serão totalmente transformadas pelas atitudes de um homem vingativo. An Yelu ataca quando a mulher que ele ama decide se casar com um guerreiro. E assim, para vingar-se dele, troca sua filha com o filho recém-nascido de Lierruo Pavilion. A garota cresce como a única herdeira da poderosa mansão de Lierruo Pavilion. Muito querida por todos que treinam artes marciais. Ela tem uma personalidade brilhante. Seu filho, Janshan, é levado como discípulo da garota após a morte de seu pai. Os dois terão uma amizade e depois se transformará numa linda paixão. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo. Deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4. A história de Ming Lan. A protagonista enfrenta desafios desde jovem. Sua jornada começa com uma infância difícil, enfrentando a hostilidade de sua madácia e meias irmão. No entanto, ela não é uma vítima passiva. Sua inteligência, perspicácia e habilidade de pensar em soluções a destacam. Ela é resiliente e determinada, usando sua astúcia para encontrar maneiras de superar as adversidades e proteger aqueles que ama. À medida que ela entra na alta sociedade, ela precisa navegar por intrigas, negociações e alianças familiares complicadas. Sua evolução ao longo do dorama é marcada por um desejo de encontrar um equilíbrio entre as expectativas da sociedade e sua própria autenticidade. O protagonista tem grande caráter e dignidade. Ele é admirado por sua lealdade e habilidades militares. Mas sua vida também é repleta de desafios. Seu relacionamento com a protagonista é um dos pontos focais do dorama. A conexão deles começa com amizade e respeito mútuos, evoluindo gradualmente para um amor profundo. Número 5. O amor estrelado. Ao dar a luz geme, a rainha do mundo dos humanos causou uma grande alegria no céu e na terra. A irmã mais velha era gentil e delicada e respeitada por toda a tribo. A irmã mais nova era inteligente e astuta e era evitada por seu próprio povo. A irmã mais velha foi escolhida pelos deuses para se tornar concubina celestial e se casar com o príncipe celestial. Enquanto a mais nova foi maltratada pelos humanos e escolhida pelos deuses para se casar com o terceiro príncipe demoníaco. Quando seus palequins se cruzam no caminho do casamento, elas acabam se casando com os homens errados. E problemas começam a surgir nos quatro reinos. Número 6. A promessa mais longa. A protagonista tem uma jornada pelo passado onde tem uma mistura de choque, confusão e eventualmente adaptação. Ao acordar no corpo de Ku Kiantan, ela se depara num mundo completamente diferente e em vez de desesperar-se, abraça a situação com um espírito otimista e moderno. Sua personalidade, alegre e destemida, a leva a se envolver em situações cômicas e tocantes. Enquanto ela aprende a lidar com os costumes e dinâmicas da dinastia King, a transformação de Ku Kiantan, de uma jovem moderna para uma mulher corajosa e resiliente, é uma parte emocionante da história. O protagonista é o oitavo príncipe. Inicialmente, parece frio e distante, mantendo uma fachada de seriedade devido a seus deveres reais. À medida que ele interage com Ku Kiantan, seus sentimentos começam a mudar. Ele é cativado por sua personalidade sincera e destemida, que contrasta com as expectativas da sociedade que vive. O relacionamento entre o protagonista e Ku Kiantan evolui de uma aliança de conveniência para um vínculo emocional profundo. As barreiras emocionais que ele construiu ao longo do tempo começam a desmoronar quando ele se permite sentir e se abrir para o amor. Número 7 – História do Palácio Cunin A protagonista fez um grande esforço para se tornar imperatriz, mas foi forçada a cometer suicídio durante um motim no palácio. O sonho dela é fugir do poder e ter controle sobre sua própria vida, mas por engano, ela ingressou no palácio como doutora e se tornou aluna do mestre imperial Xie Wei. Ao receber os ensinamentos de Xie Wei, ela planeja secretamente impedir a próxima cerimônia da coroa de sangue. Com o plano da protagonista e Xie Wei, a vida da família Ewan foi salva. Após a cerimônia de coroa de sangue, a protagonista está inadvertidamente envolvida no plano da corte imperial. Para eliminar os rebeldes, controla o rei Pingna e se infiltrar no campo inimigo de Zhang Zhe. Quando o reino inimigo vem para invadir, a princesa embarca relutantemente no caminho da paz. Afim de salvar sua amiga, a protagonista segue para a morte com Xie Wei para invadir o reino inimigo. Em meio a crises, Xie Wei protege a protagonista, mesmo correndo o risco de se machucar e os dois passam a se amar. Uma conspiração maior surgiu gradualmente, o que apontou para a verdade do incidente do rei Pingna 20 anos atrás. A protagonista e Xie Wei se reúnem para descobrir a verdade daquele ano. Número 8 – Uma Liga de Nobres O protagonista é um jovem órfão de uma província distante. Ele vai para Pequim com o objetivo de prestar um concurso público, mas sua vida se resume a vender macarrão na rua para sobreviver. Embora não seja elegante em suas maneiras, ele é perspicar e intrometido, habilidoso em desvendar mistérios e solucionar enigmas. Enquanto isso, Lan Jui, um jovem ministro bem educado, esconde um segredo de sua juventude e tenta resolver um caso importante. Quando seus caminhos se cruzam, o protagonista ajuda a desvendar o mistério, apesar de alguns maus entendidos. Essa parceria improvável, ele acaba descobrindo o segredo de Lan Jui. Mas isso não impede que eles se tornem amigos e desenvolvam um vínculo forte, apesar de suas origens muito diferentes. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Essa é a nossa lista de indicações de doramas com melhores doramas históricos chineses para fãs de fantasia. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dormeiras. Até a próxima!